Música Estamos de volta. Uma das ações realizadas pela Organização da Semana em Comemoração ao Dia Mundial da Água foi o plantio de árvores no Parque Centenário. Desta vez, quem participou foi o Grupo Maturidade Ativa do Sesc Montenegro. É o que você confere nesta segunda parte do programa. Nem mesmo sol quente da tarde de sexta-feira fez com que os integrantes do Sesc Maturidade Ativa desistissem da missão que teriam durante a tarde. No Parque Centenário, eles se reuniram para fazer o plantio de mudas de árvores na pracinha. A atividade faz parte da programação da Semana Mundial da Água. Zoraica Marca participa das atividades do Maturidade Ativa há 11 anos. Para a professora aposentada, a ação é como um ato de generosidade para o meio ambiente. Um dia como hoje, então, eu conversava há pouco, é um exemplo de vida para muitas pessoas, para as crianças, para os adolescentes. E assim, o nosso ambiente está aí, clamando, eu já digo assim, a natureza tão linda, e já clamando por misericórdia. A gente acompanha todos os eventos que vêm acontecendo no nosso Brasil. Então, assim, um dia como hoje, que ele seja, que ele tenha continuidade. Aqui, cada um dos 12 participantes pode fazer o cultivo e a rega das mudas. Um dos objetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é rearborizar o local de onde foram retiradas diversas árvores, que ofereciam riscos de queda e poderiam provocar eventuais acidentes com as pessoas que transitam pelo local. É a semana em comemoração do Dia Mundial da Água. Então, a gente tem várias atividades relacionadas à educação ambiental, que vai ter cuidados com a água. Então, orientar a sociedade da importância, o que eles têm que cuidar, o que é importante preservar. Então, essa é a atividade. E eles vão fazer um plantio de árvores. Por quê? Porque a árvore não é importante. Tudo que a gente for manter o meio ambiente, preservar, a árvore começa também pelas árvores, pelo solo, pela água. Então, é motivar e incentivar cada vez mais que as pessoas venham nos ajudar nessas questões. Depois do plantio, a funcionária da Corsã, apoiadora da atividade, realizou uma mini palestra falando sobre a importância das árvores na natureza. Cristiane ressaltou que os arbustos possuem diversas finalidades. Entre elas, a de auxiliar na purificação da umidade do ar, pois agem como sequestradores de CO2, capturando gases tóxicos e devolvendo oxigênio para a atmosfera. Essa atividade de hoje, nós combinamos com a Certeira do Ambiente, com a Joana, e com o SESC, na pessoa do Hélio, de fazer uma atividade com o SESC Maturidade Ativa, no ambiente aberto, porque normalmente elas têm as atividades lá no SESC. Então, hoje a atividade é o plantio de mudas aqui e uma conversa sobre a preservação do solo. Um dos exemplos comentados por Cristiane é que quando uma área é desmatada, o solo fica exposto às chuvas e faz com que as erosões e deslizamentos ocorram com maior frequência. Para evitar esses problemas, o plantio de árvores é necessário, pois os arbustos conseguem armazenar boa parte da demanda pluvial. E é essa conscientização que a tarefa propôs para os participantes. É um grupo maravilhoso, cada dia é um aprendizado novo, como hoje esse plantio que a gente fez aqui com as árvores, que vão florescer e que sirva exemplo para as gerações que estão vindo, as crianças principalmente, os adolescentes, para cuidar do planeta. Dia Mundial da Terra é essa atividade, Dia Mundial da Água, semana que vem. E a gente espera ter um mundo mais justo, igualitário, ético, responsável e sustentável. No próximo bloco, você confere uma entrevista com a gestora ambiental da Prefeitura de Montenegro, Joana dos Santos. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Legenda Adriana Zanotto